Olá pessoal, eu sou Alessandro Ramos, trazendo para vocês mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e no vídeo de hoje vamos estar ensinando como realizar um depósito bancário no Cicobi. Existem alguns bancos que tem o caixa eletrônico que permite fazer o depósito imediato. O depósito imediato não há necessidade de envelope, porém ao menos aqui na minha cidade eu não achei o caixa eletrônico aqui no Cicobi com a função de depósito imediato. Para isso, iremos utilizar o envelope, mas não se preocupe, o envelope é disponibilizado de forma gratuita dentro da agência. Então é aconselhável você preencher os dados, aqui no nosso caso cooperativa, no Cicobi eles não chamam muito banco, chama cooperativa, em alguns outros bancos tem o nome aqui agência ou então banco. Então está aqui gente, cooperativa é o número 3226, nome do favorecido iremos fazer uma doação simbólica para a PAI. Aqui o número da conta, o valor, nome do depositante, CPF, aqui eu não coloquei preenchido, porém quando você for inserir as informações na máquina vai pedir o número do seu CPF. E aqui está o número de contato. Na sequência, vamos para o caixa eletrônico. Primeiro, vamos clicar em qualquer tecla. Na sequência, apareceu algumas opções. Vamos clicar em depósito. Perguntou se é conta corrente ou conta cooperada. No caso, conta corrente. Na sequência, perguntou se é dinheiro ou cheque. Vamos clicar em dinheiro. Aqui tem algumas instruções. Leu tudo direitinho, você vai clicar em continuar. Aqui tem a parte para você digitar as informações. Número da cooperativa. É esse número aqui que colocamos no envelope. Então, é o 32, 26. Utiliza o teclado para digitar. Número da conta. No caso, é uma conta corrente. Vai ser a 10, 37, 30. Se você percebeu que não desceu para a próxima etapa, você clica em entra. Olha lá. Aí já ficou branco essa parte. É sinal que já está apto para você digitar o valor. No nosso caso, R$ 5,00. Digita novamente o entra. Viu que essa parte ficou em branco. Você vai digitar o seu DDD, 77. Agora aqui você vai digitar o seu contato. E na sequência, o CPF. Vou tirar aqui, gente. Digitar meu CPF. Pronto. Automaticamente, quando você digita o seu CPF, vai aparecer aqui as informações. Então, está aqui as informações. Operativa, 32, 26. A PAIV. Está aqui. Você vai aqui em confirmar. Nessa parte, você vai estar inserindo o envelope. Agora é só aguardar a conclusão e a máquina irá emitir um comprovante. Lembrando que os depósitos feitos após o expediente bancário, esse dinheiro só cairá no próximo dia útil. O que é expediente bancário? Expediente bancário é o horário que o banco está em funcionamento. Então, está aqui, gente. O comprovante. Valor R$ 5,00. Cicobi. Está aqui o nome da APAE. Está aí mais um vídeo do amigo Alessandro. Peço que você possa estar nos ajudando. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Youtuber Alessandro Ramos.